Esse é meu rio Supervídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição E entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Pisconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Supervídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Peça meu rio Eu assisto Gente Carioca Não percam também Eu sou Heitor Martinez e eu assisto Gente Carioca Peça meu rio Teatro sempre presente no Gente Carioca Cida Moraes esteve lá O espetáculo, gente, o Diálogo fez no cinema Sonhos de um Sedutor Luana Piovani encabeça esse elenco E Heitor Martinez também Cida, que é com você Peça meu rio Cida Moraes hoje invadindo o Teatro Ipanema Sonhos de um Sedutor Você vai acompanhar comigo nessa matéria Com certeza você vai morrer de rio Sonhos de um Sedutor Isso te diz alguma coisa, Gisele? Sim, tem muitos Sedutores, né, nos sonhos Eu já tive muitos sonhos com gente me seduzindo E eu fiquei curiosa de entender uma peça que fala de sedução, de sonhos Uma coisa misturada é curioso, né? E com a Luana, que é uma atriz assim que se entrega a 100% A gente fica mais curiosa ainda É um grande elenco, uma direção do Enes Piccoli também, né? Eu acho que vale a pena a gente verificar E a história do Woody Allen também? Claro, o Woody Allen, eu adoro os filmes dele Adoro as histórias deles antigamente, né? E eu acho super interessante estar vendo isso no Brasil Essa misturada toda, assim, brasileira, americana Woody Allen Acho que eu vou gostar muito, sabia? E planos para o futuro? Você pode adiantar a gente alguma coisa de bom? Claro, eu estou super feliz também Porque para uma atriz é muito viciante o teatro E eu estou super viciada no teatro Eu fiz uma peça em Paris Esse ano a gente terminou em janeiro E foi um sucesso A gente falou de Stefan Zweig Os últimos dias de Stefan Zweig E o pessoal gostou muito Porque Stefan Zweig morreu no Brasil Se refugiou no Brasil E eu fiquei super viciada Foi um trabalho super intenso E eu tive convite agora para o Brasil Para o ano que vem, em março E eu vou estar rodando o Brasil inteiro Com a peça que é comédia Nada a ver com o que eu fiz em Paris Que era mais sério Que é Amor e Traição Opa! Então acho que Amor e Traição está sempre ligados Mas também é só clichê Porque a comédia é mais diferente É mais interessante E a gente vai se divertir muito Eu já estou até me divertindo nas leituras Então sucesso E a gente vai estar lá na tua pele Claro, será um prazer, meu amor Muito obrigada Gente, carioca, chegando até você Obrigada A gente está aqui, né? Com um grande elenco Luana Pio Vani E a direção do Ernesto Piccolo Eu acho que a coisa vai bombar aqui dentro desse teatro hoje Com certeza Não tenho a menor dúvida A começar pelo texto E o Ernesto é um sonho Como diretor Uma pessoa maravilhosa Eu vim prestigiar Ele e o elenco Que eu adoro Todos de paixão Hoje vai acontecer aí no teatro É, expectativa, né? Peça bacana Só nome de gente bacana Estou animada para ver Linda você está Obrigada Eles vieram hoje prestigiar É, ver a peça, né? O Victor Martinez, meu amigo Todo o elenco O Jorge, a Luana Vimos prestigiar aí Ver o diário Curiosíssimo Amigos meus já viveram O ensaio aberto Só elogios Gente, como é que Primeiro, qual é a fórmula de manter essa moça tão bonita sempre? Antes de começar qualquer coisa Pode falar? Pode falar tudo, ó Muito amor, né? É, sete anos juntos De alegria De amor De carinho De respeito Um filho lindo E você? Pra manter esse moço tão bonito Tão jovem Tão vigor, né? Porque é bom, né? Pode falar? Pode falar Toda essa TV depois da meia-lui Acho que eu vi uma receita, né? A mesma receita A gente tava com medo Sete anos juntos Ah, gente Crise Não, não A gente tá mais junto do que nunca O que é que vocês esperam Explodir aí dentro? São todos amigos Acho o elenco ótimo É um dos motivos da gente estar aqui Prestigiar não só os amigos Mas amigos de qualidade, né? Importante É, o Heitorzinho Meu querido amigo Inclusive a gente faz a novela junto Pecado Mortal Na Record É, e é isso Sei que eu vou me divertir Por isso tô aqui O que é que vocês acham Do amor na terceira idade? Amor é amor Não importa a idade, né? Não é isso? Amor é amor Não importa Acho que é cumplicidade, né? Depois o amor vai se transformando Vamos dizer assim, né? Aquela eterna frase Clichê A gente se casar Com quem a gente eternamente Ficaria conversando Acho que na terceira idade Isso, acredito eu Pesa mais O que é que você tá achando Do espetáculo? Vai ser uma beleza sempre Tudo que tem a mão do Beto Bardavil É sempre maravilhoso Com a Luana Piovani Então não precisa mais de nada Olha aí Eu sei um pouco Que sei que eu vou na comédia Mas como adoro teatro Ai, eu estou E ali na expectativa Adoro, adoro E pra falar bem Rosto, maquiagem De Adrian Lucas Do Brigitte Aqui do lado, em Ipanema Vale a pena você conferir Tá? João tá sempre Em tudo que acontece No Rio de Janeiro Aliás As noivas que o digam Né, João? É verdade E hoje vim prestigiar Aqui a pré-estreia Junto com a Brigitte Essa peça Que com certeza vai bombar Eu fiquei assim Estasiada Adorei Morri de rir Todos os detalhes Você daí é minha amiga Viu, gente? Que bom que você gostou Viu? Agora vamos convidar o pessoal Vamos convidar todo mundo Gente, essa peça Foi aquela peça Que deu tudo certo Sabe, desde o começo Que eu chamei o elenco Que eu queria A equipe que eu queria Consegui montar um timão E a gente conquistou Acho que a gente conquistou O público aí Se não foi conquistada Conquistadíssima Eu vou passar isso adiante Porque realmente Eu morri de rir O espetáculo é muito gostoso Passa muito rápido Que bom Foi um prazer ter você aqui E ter esse elenco aí Fazendo parte da minha equipe Foi uma delícia Esse processo Me conta O que você tem a ver Com esse espetáculo Super divertido Super legal Bom, primeiro Nesse espetáculo Eu tenho uma função dupla Eu adoro você Obrigada Eu sou mãe do Miguel Coker Que produziu a peça Que idealizou essa história toda E fazia muito tempo Que eu não fazia direção De movimento Para uma peça de teatro E aí o Miguel chegou Para mim e falou Mãe Poxa Você faria Aí eu fiquei E tal Eu falei Poxa Várias coisas Primeiro que é meu filhote Que eu amo Segundo que é o Woody Allen Que eu acho o máximo Um elenco maravilhoso Um diretor maravilhoso Uma equipe Eu falei Poxa Vou fazer Porque vai ser divertido Vai ser rico Vai ser bacana de fazer E realmente Foi um prazer Esse trabalho Aqueles movimentos Do Allen É difícil É difícil O Jorge Salman Que faz o Allen Ele é um talento Há muito tempo Que eu não vejo uma pessoa Com um talento Com detalhe Com detalhe Com uma criatividade Cênica tão grande Então Eu acho que Claro que é Assim a gente Quando você faz Uma direção de movimento Você Por isso que eu gosto De num trabalho como esse Não assinar coreografia Porque a direção de movimento É você Participar da movimentação Da cena Da movimentação De cada um dos Artistas Dos personagens Como é que você constrói Então a gente conversou muito Com o Jorge Com a Luana Com a Georgiana Com o Heitor São todos uns craques aí E foi bacana Poder fazer umas coreôs Umas pegadas Uma casa realista Mas ao mesmo tempo Uma casa Cheia de charme De Nova York Que movimentos Quantas mulheres Você foi nesse espetáculo? São sete personagens Sete mulheres Que passam pela vida do Allen Mas ele está tão bem dirigido Vocês estão tão coesos No elenco Que é tão rápido Que já acabou É É assim A brincadeira do teatro é essa É uma intenção A gente se joga A gente se entrega muito Para uma hora Uma hora e meia De espetáculo E essa é a delícia Esse é o nosso delírio De atores de teatro Bom, depois de tantos personagens Que você viveu Sobreviveu? Estamos vivos Graças a Deus Deu tudo certo Olha Pelo que parece Todo o elenco Está tão coeso Está com uma energia Tão bacana Que os meninos Parecem minutos O espetáculo Eu morri de rir Ah, que bom Que bom A nossa preocupação é essa É divertir Agradar E fazer rir O de Allen Ou será Jorge Eu já estou confusa Aqui nesse espetáculo É O de Allen É essa inspiração Para o trabalho Um texto que é a cara dele Ele fez maravilhosamente bem E eu estou aí Cumprindo aí Fazendo o meu melhor Olha Os movimentos Estão parecidos Me conta os detalhes É A gente tem a inspiração dele Claro Mas também o personagem É super rico E me identifiquei super Então peguei vários trejeitos Mas também Fiz a minha composição Produção sua Que barato Que lindo E como passou rápido O espetáculo Eu até brinquei Parecia 15 minutos É Um espetáculo que É uma delícia É um texto delicioso Maravilhoso Os atores estão arrebentando A gente saiu muito Para O espetáculo Ficar assim Ficar com esse ritmo rápido E a estreia ainda Então assim A gente ainda Está começando Então Estou Estou muito empolgada Estou me sentindo Muito realizada De estar fazendo Um projeto Com pessoas bacanas Um projeto Que Deu certo Que o público Está curtindo A gente faz para isso Foi 15 minutos Só de espetáculo Ah você achou É Menina passou tão rápido Foi assim Um zap Dezup Menina Que bom Estou falando sério Porque eu acho Que a gente As pessoas se identificam Muito com a peça Porque é uma história Muito comum A gente querer Fazer uma pose Para conquistar alguém Ficar meio inseguro De ser como é Que é sempre Parecer um pouco melhor E eu adoro Essa coisa do Woody Allen De falar das Vulnerabilidades Sabe Humanas Eu gosto do Woody Allen Porque ele fala De gente De ser humano E eu adoro gente Acho que é por isso Que eu amo tanto teatro Mas eu estou muito feliz Que vocês vieram E mais feliz ainda Que você gostou tanto Obrigada Viu Espero que todo mundo Venha aqui ver essa peça Que é muito divertida Faz bem para o corpo Para a alma Para a cabeça Faz bem para tudo Gente Sonhos de um sedutor De Woody Allen Luana Piovani Jorge Salma Georgiana Góes E eu Heitor Martinez Aqui no Teatro Ipanema De quinta a domingo Quinta a sábado Nove horas Domingo às oito Venham Curta temporada Só dois meses Venham ver Sonhos de um sedutor No Teatro Ipanema Uma comédia De Woody Allen Se você gosta De falar de amor E gosta de se divertir Esse é o seu programa E vamos que vamos Porque se ele invade Invade mesmo E assim chegamos ao final Semana que vem tem mais Lembre-se Sempre às quintas-feiras Do canal 14 da NET À meia-noite E vários horários subsequentes E agora aos domingos À tarde, hein, gente Pois é Mas Eu tenho que ficar Um pouco mais triste Mais sério Porque o nosso programa Dedica hoje A semana inteira A esse líder Da cultura brasileira Esse homem do humor Esse homem Da cultura Mesmo falando Um homem que adorava Sua profissão Eu tive o prazer Eu tive o prazer De trabalhar com ele No espetáculo Freud Explica Por vários meses Em cartaz Que é o senhor Ator Jorge Doria Não podemos ficar Muito triste Porque não era Sua personalidade Jorge Doria Era fora e dentro Do palco Uma alegria em pessoa E um grande colega Jorge Doria Gente carioca Que você é um carioca Mesmo Um carioca Dos bares da noite É pra você Que você descansa em paz E muitos aplausos Do chume gelado Mas que volta a pouco E fláforo pra mim É sagrado carnaval É festa e fantasia O lado da samba Poesia O Cristo retentou Sempre vou louvar Nos protege lá de cima Em qualquer lugar Rio do mar Amor Corazão do meu Brasil Copacabana Ipanema Cabo Frio Paqueta Jacarepa Aguá Rio do mar Amor Corazão do meu Brasil Copacabana Ipanema Cabo Frio Paqueta Jacarepa Aguá Esse é meu rio De Vila Isabel Niterói Madureira Esse é meu rio Do Império Portela Salgueira E Mangueira Superfígio Locadora Grande acervo De DVDs E Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema Eumaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 6893 2522 0153 2522 6893 Supervídeo Locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Calvície Queda de cabelo JPX 33 Produto revolucionário Primeiro e único no mundo Desobstrui os bulbos capilares Livrando o couro cabeludo Das impurezas Olhosidade Seborréia Caspa Traz a vida Os cabelos encapsulados E revigoros vigentes Indicado para homens e mulheres Aprovado pela Anvisa JPX 33 O bálsamo para seus cabelos Supervídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagens Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017